Jornal de Mato Grosso, oferecimento 3.5 e Ariel, sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo e SIC Construção, construindo ideias. E mais dois acidentes também foram registrados em Sinop e em Juína. Veja essas e outras notícias desta quinta-feira. Em Sinop, uma gestante e uma criança ficaram feridas em um acidente num cruzamento da cidade. Segundo testemunhas, o motorista deste carro invadiu a preferencial e atingiu esta moto, que era pilotada pela grávida. Elas foram socorridas com fraturas nas pernas e escoriações pelo corpo. Em Juína, dois homens que estavam nesta moto ficaram feridos depois de bater na traseira de um caminhão de boi. Mozart Pereira dos Santos e Irineu Fonte Jr. foram socorridos pelo SAMU, que acabou de ser instalado na cidade, e foram encaminhados para o hospital municipal. Em Rondonópolis, Josivaldo Gaspar de Souza, de 47 anos, foi preso por dirigir embriagado. Segundo a polícia, ele dirigia este carro, que cruzou uma preferencial e quase bateu de frente com uma viatura da PM. Ele foi encaminhado para o SISC da cidade. Também em Rondonópolis, Rafael de Lara foi preso, acusado de ser o dono de um ponto de drogas no bairro Monte Líbano. Com ele, a polícia encontrou material para embalar entorpecentes, dinheiro e celulares.